Hoje acordei com a intenção de te falar tudo o que eu vi E percebi você fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor A tempestade se passou, quando eu ouvia só trombões Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu Depois que a chuva me enxagou Hoje acordei com a intenção de te falar tudo o que eu vi E percebi você fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor A tempestade se passou, quando eu ouvia só trombões Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu Depois que a chuva me enxagou Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu